Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe em minha sólida Maninha, meu amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo teu amor, que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa palha Quero um verso novo pra continuar A fera quer que o mundo morra e todo mundo corra Vem rasgando, olha, vem cuspindo bala Queima das estrelas, respirando gás Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz no teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, não seja juízo Viver contigo no jardim dos animais Por isso o coração dispara quando você chega Minha noite é cega, meu sonho é de brasa Eu erro de casa e volto sem chegar Perigo é tudo que separa A dor e o sorriso, porta do inferno, luz do paraíso Quando te procuro não encontro mais Aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz no teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, não seja juízo E ter contigo no jardim dos animais Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz no teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, não seja juízo E ter contigo no jardim dos animais Fazer a luz no teu amor, não seja juízo Onde é que eu vou? Fazer a luz no teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, não seja juízo E ter contigo no jardim dos animais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz no teu sorriso é natural Amanhece na luz da campina Amanhece na luz da campina Amanhece na luz do teu coração E ter contigo no jardim dos animais Eu quero todo teu amor, todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa palha Quero um verso novo pra continuar A fera quer que o mundo morra e todo mundo corra Vem rasgando dólar, vem cuspindo bala Queima das estrelas, respirando gás Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz no teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, não seja juízo E ter contigo no jardim dos animais Por isso o coração dispara quando você chega Minha noite é cega, meu sonho é de brasa